Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e hoje, gente, eu estou aqui no escape da Senhorita do Lenche do Mal. A tradução desse jogo, gente, é um pouco estranha, que é escape da alegria do mal. Só que o nome do jogo é a Dama do Almoço, que ela preparou uma refeição especial só pra você. Só que não parece alguma coisa muito certa nessa comida, porque os alunos estão desaparecendo. Aí, ó, gente, então o que a gente vai fazer? Vamos no fácil ou difícil? Modo FPS? Não sei o que é isso, modo FPS. Vamos ver fácil, né, gente? Vou jogar no fácil, porque eu já sou ruim. Eu vou cair, gente. Não, eu caí de novo. Não tô conseguindo. Ó, gente, calma aí, eu já sei o que eu vou fazer. Um segundinho. Aqui, gente, o modo FPS era o modo de câmera de primeira pessoa, então eu fiz isso. E, ó, gente, essa aqui... Meu Deus, gente, mas quem tá colocando comida aqui? Essa aqui, gente, é a moça. Scrum Kid. Estou ocupada fazendo minha deliciosa sopa de mistério. Ou seja, gente, algo bom não é. O que a gente tem que fazer? Deixa eu ver. Gente, mas toda hora eu tô tropecendo alguma coisa. Quem tá colocando banana no chão? Não sei também, mas tá bom, né? Vamos embora daqui. Gente, toda hora eu tô sentando. Tô precisando de alguma coisa. Que raiva. Aqui, ó, gente, essa ali é a moça que fica fazendo essas sopas misteriosas. E, ó, ela cai no lixo, gente, credo. Ó, vamos passar, gente. Felizmente, eu tô na câmera de primeira pessoa. Então, é um pouco mais complicado. É muito mais complicado. Mas fazer o quê, né, gente? Decidir assim de primeira tem que continuar assim. Não temos o que fazer. Ó, tem como pular, mas eu não vou pular. Ai, eu peguei um tomate. Acho que eu tinha que pegar o tomate lá na sala anterior, né? Verdade, eu só passei, gente. Ah, quase caí. É, gente, eu só passei. Tinha um tomate ali. Um tomatezinho, ó. E eu só passei reto. Eu acho que eu tinha que ter pego, né, o tomate. Eu peguei, agora eu vou tentar voltar tudo. Eu tô tentando voltar tudo pra ver se eu acho outro tomate. Calma aí, gente. Nenhum tomate? Nenhum tomate? É, gente, nenhum tomate. Então, o que agora a gente faz? A gente reinicia. Porque é simples e fácil fazer isso. Ó, simples, fácil, rápido e prático. Agora, ó, o que aconteceu? Não tinha isso aqui? Não tinha? Acho que já tinha, gente. Enfim, não sei o que eu fiz. Não quero esquipar, porque até agora eu estou na fase 3. E, gente, nesse jogo não fala quantas fases tem. Mas fazer o quê, né? Sem crianças permitidas na cozinha. A sobra de mistério ainda não está pronta. Ou seja, gente, eu tenho que tomar cuidado com essa moça. Olha essa moça ali, gente. Calma, deixa eu mutar essa música. Ah, pior que eu não consigo mutar a música. Foi, agora eu vou. Pronto, saí. O que aconteceu? Foi, gente. Olha aqui. A gente tem a moça ali atrás, que ela fica... Onde eu vou? Ela fica... Ai! Ai, morri. Que raiva. É, calma, gente. Eu morri e não consegui passar. Que interessante essa vida, viu? Muito interessante. Ó, aquela moça ali. Ai, apertei, 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 apertei. Morri. E a moça é meio estranha, né? Me dá medo ela. Eu falando que ela me dá medo. Ela é um bicho aqui do jogo, do Roblox ainda. Foi. Ai, eu vou pegar check point. Quer ver que ela vai me seguir? Pronto, gente. Eu peguei check point com qualquer coisa. Ai, morri. Eu morri. Quer ver que eu não vou conseguir passar? Gente, é porque eu quero passar aqui. Sai daqui, moça. Você sai que eu já passei. Foi. Não sei o que tinha que fazer com aquela banana, mas eu peguei a banana. Eu peguei uma banana. Não sei o que tinha que fazer com ela. Não sei nada o que tinha que fazer. Mas eu peguei uma banana. Disso eu sei. Não, não quero esquipar. Ai, isso aqui é meio escorregadinho. Que legal. Sai pulando, gente. Que dá tudo certo. Ele tem carne. Carne, gente. Certeza que isso aqui são criancinhas. Não, mentira. A gente é carne mesmo. Dá pra ver que é carne. Mas será que é crianças? Também tem uma leve possibilidade, gente. Eu não duvido de nada. Que isso? Eu caí ali. Ó, foi. Passei aqui, gente. Agora tem essa colher de sopa aqui. Enorme. Dá um panelão de sopa. Olha, gente. É bonitinho a panelinha de sopa. Certeza que o ingrediente principal sou eu. Eba, coisa boa. Gente, eu vou falando isso como se fosse super normal, né? Ah! Eu caí. Não, não caí, não. Ó, a gente joga aqui na fase 7. Gente, eu acho que esse jogo deve ter aproximadamente, tipo, umas 20 fases, eu acho. Que é, tipo, um fase padrão de quase todos os escapes. Gente, se vocês pararem pra pensar, a maioria dos escapes tem essa quantidade de fases. Então, deve ser mais ou menos isso. Ui! Quase caí, gente. Quase cai nada. Eu caí mesmo. Foi, passei. Nossa, gente. Olha isso. Que habilidosa. Muito habilidosa. Sem me mexer. Sem me mexer, eu caí. Comei. Oxe, agora você é invertido, é? Não entendi, foi, é nada nisso. Ah, tá, porque... Gente, alguém avisa, coitada, que ela foi ao contrário. Misericórdia. É aqui, ó. Aí eu vou de lado. Que isso? Eu vi barulho de faca. Ali, nossa. Ali, ó, gente, outra maçã. Não sei o que é isso. Aquilo ali, eu peguei uma laranja. Eu acho que seria, tipo, comidas estragadas que eu peguei, sabe? Ai, morri. Que, gente, levei uma facada ali. É, gente, essas facas aqui de cozinha, eu acho que eu nunca usaria na vida real. Eu acho que eu também não sirvo, se é algum dia, tipo, mais pra frente, morar sozinha. Eu teria medo de usar. Porque se eu acabasse me cortando e tivesse um corte, assim, profundo, a gente tem medo. Mas tá bom, né? Vamos passar aqui. Agora tem baguettes voando. Primeiro era sopa, era um jantarzinho. Agora é baguete. Não sei, baguete é um lanchinho, né, no caso. Mas tá bom. Persistente somos nós. Eu vou pegar você dessa vez. Por quê? Ela vai me pegar nada ou sua moça feia. Ou sua moça estranha. Ué, apertei. Apertei pelo menos. Não sei o que eu ia fazer, mas eu apertei. Quase comprei alguma coisa, quer ver? Vai aparecer na minha tela e vai me atrapalhar de passar. Aí eu vou cair no chão e ela vai me pegar, quer ver? Sobe, Nicole, sobe, sobe. Gente, eu não sei porquê, mas eu sempre levo susto nessas coisas de escape. Ah, mas ela não sobe, então tá de boa. De boa, quase cair no chão, gente. Olha isso. É, gente, acho que eu tava certa em relação a esse jogo. Tem, tipo, umas 20 fases. Acho que deve ter umas 30 fases, eu acho. Ai, o que aconteceu? Ué, o que tem que fazer, minha gente? Ah, entendi. Gente, eu tentava passar e eu tava já sem entender nada. Falando o que que tá acontecendo aqui. O que que tá acontecendo? É que eu não posso pisar no chão. E vem um pratinho de refeitório. Tipo, um pratinho de refeitório, como eu posso explicar? É uns pratinhos de comida americano que geralmente vem, sabe? Tipo, quando você vê algum filme de 1990 americano, tipo As Meninas Malvadas. Aí aqueles pratinhos aqui, ó. Ih, que raiva. Aí vem aquele pratinho, gente, onde eles colocam uma maçã, um leite e um leite. Geralmente vem isso em quase todos os filmes, gente. Tenho certeza. Ai, meu Deus, eu vou acabar morrendo. Quer ver? Calma. Ai, tá dando certo. Tá dando certo, passei. Não sei como, mas eu passei. Foi agora, gente. Deixa eu ver. Agora vamos passar. Vai dar tudo certo. Ai, meu Deus, eu vou levar esse negócio aqui bem na cabeça. Quer ver? Sabia. Ainda foi no último dia, tipo, eu não tô vendo. Não sei como eu passei, mas eu passei. Não sei como também. Não me façam perguntas difíceis nessa vida. Nossa, eu levei outra. Levei outra na cabeça. Levei outra. Foi. Levei outra. Nossa, gente, na hora que eu passo. Nossa, de novo. Que raiva. Foi. Agora vai esse. Nossa, na hora que eu ia. Passei. Não sei como, mas eu passei também. Gente, legal que o que eu tô mais falando nesse vídeo é não sei como, mas eu passei. E hoje eu estou na fase 20 e ainda não tô no final, gente. Eu quero ir embora desse lugar. Daqui a pouco eu vou descobrir que o ingrediente secreto dessa receita sou eu, gente. Qual que é o ingrediente secreto? Você, Nicole. Você. Você é o ingrediente secreto dessa linda e bela receita. Quase levei uma bexigada na cara. E agora, ó. Passa, porque senão você é triturada. Gente, eu era triturada aqui naquele negócio ou sou triturada nesse. Melhor ser triturada por laser, né, galera? Parava pra pensar nisso. Foi. Passei. O que aconteceu aqui? Gente, eu nem sei o que aconteceu. Só sei que eu buguei quando penso que não. Já tava de cara no chão. Calma aí, eu não peguei minha fruta. Não, eu não vou pegar check point. Não vou, não vou mesmo, não vou mesmo. Em hipótese alguma eu vou pegar check point. Foi. Aqui, ó. A gente tem que passar por aqui pra pegar a minha linda e bela fruta. Nossa, gente, que tonta. Eu ainda nem peguei minha fruta, né? Infelizmente, tô sem uma fruta. Mas tá bom. Vamos passar enquanto isso. O que que dá? Gente, cachorro quente que pula. Meu sonho. Sonho de toda a minha vida. Imagina, um cachorro quente gigante aí você come, né? Um que você come, você pula. Gente, seria incrível. Nossa, agora eu quero um na vida real. Não, mentira, mas isso seria nojento. Imagina, você vai comer a parte onde você pulou. E por ser muito grande, ele provavelmente te estragaria, né? E você não poderia mais comer. Gente, eu penso em coisa aleatória, né? Gente, eu tô aqui gravando um vídeo. Aí eu começo a falar coisa aleatória e nem penso no que eu falo. Mas vamos lá passar, gente, que vai dar tudo certo. Eu estou na fase 25, mas eu tô no final. E agora tem cookies. Gente, legal que isso aqui era almoço e janta, não sei. E simplesmente tem cookies aqui, gente. Onde a gente come cookie no jantar? Ou no almoço? Talvez quando você come besteira na hora do jantar ou do almoço. Que é o que realmente eu faço, gente. É almoço, eu vou lá, dou uma fugidinha, como uma coisinha ou outra. Mas o importante é dar tudo certo e agora eu vou ter que matar ela. Senhora do almoço, destruir o boss. Mó, ha, 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 ha. E o resto não linda. Gente, eu só li, mó, ha, 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 ha. Para de me atacar, moça. Ó, não vai me atacar, querida. Olha só. Ela não vai me atacar. Não vai, não vai, não vai mesmo. Aqui, ó. Oi, agora ela vai tentar acertar eu e não vai conseguir. Por quê, gente? Eu só fico parada, literalmente. Acabou. Agora faz uma dancinha. Porque eu venci, ó. Faz uma dancinha. Fiz a dancinha, acabou. Só isso? Gente, mas que fácil. Vai saber que vai acontecer alguma coisa e eu não vou conseguir passar aqui porque ela vai sobreviver. E ela vai me pegar para fazer sopa. Não. É, gente. Foi? Deu. Deu certo? E agora o que acontece? Ai, quero nem ver. Au! Cai. I'm back to start. Gente, eu passei. Olha aqui as comidas normais uma vez na vida. Aqui tem um pop play time, mas a gente ignora. Gente, consegui passar e sobrevivi. Olha eu ali dançando. Olha eu ali dançando. Calma aí, gente. Isso aqui se chega perto, você senta ali. Passei, gente. I'm back. Ah, não. Ele tem... Ah, ele já é outro jogo, gente. Mas eu não vou passar. Mas, ó, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de noite para não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!